Rapaziada, é o seguinte, já é quase meia-noite e meia, né? Já tá tarde, já. Uma hora da manhã, quase. Uma e meia da manhã, já. Uma e meia da manhã, a gente tá indo na Série Leve comer um chocolatinho ali. Pegar um docinho, né? Naquele jeitão. Caralho, mano, que porra é aquela lá no bueiro, Barsotti, mano? Oxi. Porra é essa, velho? Mano, que porra é essa, mano? Caralho, que coisa, mano? Nossa, velho. Vem mais de bagulho aí. Caralho. Mano, é um fingerboard, velho. Que coisa que eu gosto aqui, parece um catarro, mano, velho. Eita, velho. Que bonitinho, velho. Nossa, essa coisa é picada. Mano, é uma caixa. Olha que louco, velho. É um fingerboard. Caralho, tá todo bem lindo, mano. Mano, é do Barks, velho. Não, peraí. É no bueiro, mano. Tá no bueiro. É no bueiro, mano. Olha que louco. Mano, é do Barks, velho. É no ceguinha leve, velho. Partiu o Mano Brown, então. Rapaziada, é o seguinte. Gente, tô aqui com o fingerboard da Tatáloga Ninjas. Mano, foi um presente que a Mônica Torres me deu. Eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Porque esse vídeo tá sendo anunciado agora nos cinemas, né? Tá saindo agora nos cinemas no Brasil. Aqui nos Estados Unidos saiu dia 2 de agosto, já faz um tempo. E a Mônica Torres ganhou do Barks. Isso aqui, mano, é muito da hora. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Fazer o unboxing. Já vi, lógico, né? Mas é muito legal. Com certeza isso aqui deve ser um cardzinho que ela ganhou pra poder assistir o filme se ela quisesse, né? Mas aqui, olha que interessante a caixinha que vem dentro. Logo de cara aqui a gente já consegue ver o logo do Barks aqui também. E é um acrílico aqui, muito da hora. E vem um fingerboard aqui dentro, ó. Tatáloga Ninjas Mutante Mayhem. Muito louco. Ó, a tape já vem com, marcado o Barks aqui, o logo. É um shapeinho de madeira. Os trucks lembram muito o truck da Tech Deck. E as rodas são vermelhas sem enrolamento. O silk parece um silk bem simples, bem legal. E dentro dessa caixinha vem uma gosma verde aqui, ó. Parece uma geleca, mas ao mesmo tempo uma amoeba, não sei muito bem. Vou até abrir aqui agora só porque eu tô muito curioso pra saber se é uma amoeba ou não. Ah, é uma amoeba, ó. Como se fosse uma amoebinha, que louco. Ó. Uma gosma. Então é muito legal. E o próprio caixotinho aqui, ó, que vem dentro, você vira e vira um caixotinho com uma cantoneira de acrílico. Olha que legal. E o design aqui também em cima é muito legal. Então, vou dar algumas manobras. E o que vem dentro? Tchau, tchau Bom rapaziada, esse aí foi o vídeo pra vocês Mostrando o fingerboard aqui Que o Berks fez collab com A tartarugas ninjas O novo filme que saiu A caixinha aqui eu tava reparando tem uns detalhes bem legal Umas artes bem interessantes, achei muito da hora Tava vendo pra vocês verem aí Na imagem da câmera lente Ela estava desfocada, mas eu vou colocar com o celular Pra vocês verem com mais detalhes Então é bem legal, eu não assisti esse filme Espero que eu consiga assistir em breve Quando estiver no Brasil eu vou estar assistindo ou aqui mesmo Mas muito obrigado aí a Mônica Por ter dado esse aqui de presente pra mim Ela recebeu do pessoal do Berks Acabou me dando por saber que eu gosto de fingerboard Como eu falei no começo do vídeo, então valeu Mônica Tamo junto, gostei bastante do presente aí Fiquei bem feliz porque mano, é do Berks Eu vi o vídeo quando eles lançaram Fiz a propaganda lá, o Eric Costum Sem a Malta Falando tudo sobre o lançamento do filme Torre Poodle, foi bem legal Então é isso Esse foi o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham curtido Esses vídeos de fingerboard que eu tô trazendo aqui na Califórnia Agradecer o João que tá sempre filmando Também me ajudando aí Mas infelizmente vai embora amanhã Mas não tem o que fazer Então é isso Muito obrigado aí pro mundo que acompanha o vídeo de fingerboard Deixa o like, se o like é muito importante Se inscreve no canal se você não for inscrito E ativa as notificações E é isso, tamo junto Tchau 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 Pode apagar?